Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre essa impressora. Se você está procurando uma impressora, vamos falar sobre a Epson 3250. Essa impressora vem com dois anos de garantia. Quando você configurar ela, ela vai pedir para você fazer um registro. Através de fazer esse registro, já aparece que você tem dois anos de garantia. Ela é uma impressora multifuncional, tanque eco. Você vai perceber aqui que aparecem as cores dela, preto e as cores colorido. Você enche ela por aqui, basta apenas fazer a recarga dela aqui. Se você fizer com outra, você vai perder sua garantia. Mas não tem segredo, tá? Por causa desse sistema do eco tanque, ela oferece um baixo custo de impressão. E olha, você imprime até 4.500 páginas em preto e 750 em páginas coloridas. Vamos fazer aqui um share. Vou colocar um boleto da minha internet aqui. E assim nós iremos clicar aqui no preto. Aqui você ajusta sempre a sua folha. Se não, na hora de fazer a impressão, pode sair errada a sua impressão. Aqui ela vai fazer uma impressão xerox, certo? Ela tá um pouco a tampa aberta e por isso sai esforço. E aqui ela fez a impressão aqui do boleto. Agora vamos testar aqui o xerox colorido, tá? Então vamos... A seta, coloca o papel aqui e você pode sim enxergar esse papel bem no meio. Se a folha ficar presa, vai acender uma luz aqui e aqui nesse papelzinho. Se for ou acima, é que tá com algum problema aí, tá sem tinta, deu algum problema. E olha só, essa daqui é a colorida. Agora vamos selecionar uma imagem. Eu baixei esta imagem do Pinterest. Achei uma imagem bacana. Salvei essa imagem e agora vou fazer a impressão dessa imagem. Não redimensionei a imagem, não fiz alteração nenhuma. Você pode ver que a qualidade dela continua 600x600. Quando eu vou fazer a impressão de quadros, costumo redimensionar a imagem. Eu formatei meu computador e não fiz a instalação do Drive, tá? A instalação do Drive é bem simples, que você vai acessar apenas o site da Epson. Ela vem com CD? Vem com CD. Mas o meu computador não tem leitor de CD. Então eu acesso o site e aí eu faço o download do instalador de drives e utilitários. E aí eu faço a instalação. A instalação dela é bem simples, não tem segredo. Você tá vendo aqui que ao instalar já aparece aqui, ó, o produto. E aí basta clicar sobre ele seguinte. Mas eu trago vídeos mais detalhados pra você outros tutoriais. Já fiz a instalação do Drive. Agora sim podemos imprimir aqui a nossa imagem. Opções, propriedade da impressora. Eu deixo em papel comum mesmo, mesmo fazendo fotográfico. Mas aí eu coloco impressão alta. Ela imprime mais rápido. Se você colocar nesse daqui, ele demora muito tempo pra fazer impressão. E aí gasta muita tinta também, então não vale a pena. Aqui eu coloco em pré-visualização de impressão e ok. Não posso esquecer aqui da multi. 2x2 eu vou fazer. Você vai fazer impressão normal sem esse 2x2 aqui. Aí eu vou clicar em ok. Então vamos clicar aqui em imprimir. Ele aparece uma pré-visualização onde ele mostra a primeira página. Você vai ver aqui que ele mostra a primeira página e o restante das páginas aí que vai ser impresso. Agora sim, vamos imprimir. Você vai perceber que ele faz a impressão bem mais rápido. Se você colocar no outro papel, ele vai demorar bem mais pra fazer a impressão. Você pode usar a gramatura até 90 gramas, tá? Mas a Epson tem um papel especial onde você pode utilizar uma gramatura até 297 gramas. Mas você tem que comprar esse papel especial aí da Epson. Nessa impressora você pode aí fazer uma impressão de 21,5 centímetros e comprimento 1,20. Essa impressora também é scanner. 11 segundos por página preto e 25 por páginas coloridas. O consumo de energia dela é 12 watts. Ela já imprimiu a primeira parte aqui e agora vai imprimir as outras. A velocidade de cópia é 7,7 cpm na cor preta e 3,8 colorida. Velocidade de impressão, colorido 15 bpm e preto 33. Lembrando que pra você não perder a garantia dessa impressora de dois anos, você não pode utilizar tinta de terceiro. Você tem que utilizar a tinta da Epson. E nós temos a tecla pra você cancelar ou parar. Aonde aparece o pinguinho de tinta e a folha. Se tiver algum problema ele vai piscar. Pra fazer a impressão colorida, preto. E aqui aparece o status. Se você clicar nele, ele vai fazer uma impressão aí onde mostra as configurações da sua rede. Aqui aparece o Wi-Fi e o Direct onde eu vou trazer tutoriais ensinando pra você a como fazer essa configuração. Olha só como ficou a impressão. Olha que bonito. Agora só você pode colocar num quadrinho ali. Perfeito, isso aqui ficou muito bonito. Ver que você pode ganhar uma boa grana aí com essa impressora. Qualquer imagem que você imprimir fica perfeita. E aí você pode fazer um quadro, você pode vender. Pode fazer bastante coisa aí com essa impressora e banners. Vou deixar o link da impressora caso você queira comprar no mesmo lugar onde eu comprei. Uma excelente impressora. Tem alguma dúvida é só deixar logo abaixo nos comentários. Se inscreve, ativa o sino na opção 12. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Pra você não perder nenhum tutorial. Vai vir vários tutoriais sobre essa impressora aí pra te ensinar como imprimir, pra te ensinar e ganhar uma grana com essa impressora. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.